Mara Lúcia sempre amarrou bem a lona da barraca na feira hippie, mas num dia de chuva ela quase morreu, quando tudo caiu sobre ela. Arrancou essa lona todinha com chuva, vento, caiu tudo em cima de mil, tive que ficar quietinha chorando, esperando desligar a energia para depois eu sair de baixo, porque senão eu ia morrer eletroqueimada com energia. E quando vem a seca, tem o prejuízo da mercadoria encardida com a poeira. Não consegue vender, porque ela vai encardindo, aí não consegue, você limpa, limpa, não fica igual a era novo. Desde 2019, quem trabalha na feira hippie monta as barracas em locais improvisados. A promessa era de que no fim do mesmo ano, a praça do trabalhador estivesse toda revitalizada e os 5.700 feirantes nos pontos certos. Mas agora, nem gente trabalhando se vê de acordo com eles. E depois que paralisou, só tem promessa, né, de começar, começar e nada. Venceu a pandemia, voltamos pra cá e tá tudo do mesmo jeito. O feirante já vivia isso como pesadelo. Todos os dias na associação é falando que dia que a obra termina, presidente. Vai na prefeitura, a gente inincansavelmente na prefeitura. Só que a gente sabe que depende da prefeitura. A empresa responsável pelo serviço pediu destrato, ou seja, não vai concluir o que começou. Mas a notícia que a Comurg vai assumir as obras paradas desde fevereiro deste ano, traz um pouco de esperança em meio aos transtornos. Verdade, é o que a gente espera que dessa vez se cumpra, né? A CEPLAN informou através de nota que está em negociação com a Comurg para assinatura do contrato que deve acontecer nas próximas semanas. Logo depois disso, as obras de conclusão devem durar cerca de 90 dias. Os feirantes esperam que no máximo em outubro estejam fora desse canteiro de obras e que estejam em um lugar adequado para as vendas de final de ano. A Comurg tem total interesse de assumir essa obra e eu tenho certeza que essa semana que vem a gente já tem alguma definição em relação ao contrato, se nós vamos fazer a obra ou não. O seu Pedro é do tempo que a Feira RIP era realizada no setor universitário. Isso tem mais de 30 anos. Ele já passou por muita coisa difícil. Espera que agora, finalmente, tenha condições dignas para trabalhar. Se Deus quiser, tomara que dá tudo certo para ele e para nós também, né? Porque aí nós precisamos de um lugar melhor, né?